Pararara Começou, começou Você não está gostando do jogo ou não? Vamos lá, vamos lá Empate, zero para o Brasil Zero também para a Argentina Vamos lá, vamos lá, o jogo continua Olha só o que vai acontecer agora Ei meu Deus do céu Olha o Carlos Salvou Gol É deles, é da Argentina Pietro, valeu que ele é perigoso Ele foi lá e mandou uma pancada No meio do gol Eu falei que ele é perigoso E a Inápolis, pelo menos você vai dizer o que você achou do gol Argentina Está jogando melhor que o Brasil Você acha que esse gol valeu aí? Foi um gol bonito 1 a 0 para a Argentina O que você achou do gol da Argentina? Foi um gol bonito Marcação, marcação não cheio O jogador da Argentina é só Se a Argentina vencer o jogo vai ter prorrogação Vai ter tempo extra O tempo não para, show no esporte Argentina Argentina é 1 a 0 O Brasil vai ter que correr atrás do prejuízo Vamos ver o que vai acontecer aí Vitória parcial da Argentina A Argentina está vencendo o gol do Pietro Eu falei que o Pietro é perigoso Eu falei que ele é um jogador Ih, olha o cruzamento Será que vai conseguir o empate? Vamos ver o que acontece O Brasil vai tentar o empate Mas atrasou tudo Aí, armou o contra-ataque da Argentina Um a zero para a Argentina Um a zero para a Argentina Um a zero para a Argentina e para fora Pra fora. Escanteio. 1x0 pra Argentina. Pietro botou a bola na rede. Ai meu Deus do céu, Carlos. Vai Carlos. O Brasil vai perdendo o jogo. A Argentina vai vencendo o gol do Pietro. Vitória da Argentina, gol do Pietro. 1x0. Quem botou a bola na rede foi o Pietro. Camisa 2. Ele é perigoso. Olha o chute do João Vicente. Pega o Carlos. 1x0 pro time da Argentina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos ver o jogo. Vamos lá. O Brasil vai para o ataque. Olha aí. Está difícil. Está difícil. A Argentina 1x0. Vitória da seleção da Argentina. Cipola. Será que o Brasil chega? Tem que acender os refletores que está ficando escuro, hein? Já está chegando às 18 horas. O horário de verão começa depois das eleições. Vem no final de semana de novembro. O Brasil vai para o Brasil. O Brasil. Argentina 1 a 0, gol do Pietro. Estou avisando, ele é um cara que bota desse tipo argentino. É um jogador que tem mais, podemos dizer. O comandante do time. Canal, Gavião Fantástico. Argentina 1 a 0, vitória da Argentina em cima da seleção do Brasil. O Canal Gavião Fantástico. Elfa! Elefa! Elefa! Apenas, ai! Ai, 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 ai! Meu pai, meu pai, meu pai! Ai! Apenas, ai! Deixa eu me focar! Ai! Apenas, ai! Apenas, ai! Vai, vai! Opa! Tá machucando o Charles Bronson aí, pô. Vamos aparecer com ele. Charles Bronson. Charles Bronson. Tá machucando o Doni. Vica quietinho. Vica quietinho. Senão o papai não vai te dar presente. O jogo tá parado, vamos fazer o seguinte. O jogo tá parado, vamos pro break daqui.